Faça você mesmo as suas mudas de maracujá. Eu faço a muda de maracujá e eu gosto de fazer nesses vasinhos, de fazer mudas de planta para flores. Por quê? Porque o fundo desses vasinhos, ele é mais estreito um pouquinho, como se fosse um copo descartável. E quando eu vou tirar a muda, eu só aperto um pouquinho e já sai com toda a terra. E eu uso também a terra de canteiro. Aquela terra que a gente planta o alface, planta o coentas, sebolinha, que é uma terra bem fofinha mesmo. Mas você pode preparar assim uma terra bem adubada, que o maracujá não tem segredo para nascer nenhum. Ela é muito boa para nascer mesmo. E aí você, quando for plantar ele, não planta muito pequeninão. Pranta ele quando ele já estiver maior, com as ramas maiores, ali com 50, 70 centímetros, por exemplo, que já está caçando alguma coisa para enlinhar nali, que ele já está bem mais resistente, principalmente se for época que o sol está muito quente, aí precisa plantar maior para a mudinha não sentir tanto. Coloca num lugar de meia sombra e meio sol, que é para ela já ir acostumando com o sol. Aí quando você plantar, quando for com dois meses, já vai estar assim, vamos conferir? Olha aqui para você ver, uma muda mais ou menos assim, com dois meses. E outra coisa, quando você plantar sua muda, que ela nascer, os galhozinhos, na hora que estiver subindo lá para a espaldeira, a espaldeira é essa parte de cima que vai segurar as ramas. Você precisa tirar os galhozinhos, você vem assim com a tesourinha, a demolagem vai cortando. Se o galhinho estiver novinho, até com a mão você quebra, você vai assim, vai quebrando os galhozinhos. Aí quando chegar em cima da espaldeira, que é essa parte aqui, aí o que você vai fazer? Você vai vir cortar o olho da rama. Pode ser quando ela estiver passando um pouquinho na espaldeira, que é para ela sair essas galhas aqui. Quando sair essas galhas, você guia ela já pegando uma rama aqui, que é a espaldeira. Aí quando essas ramas estiverem mais ou menos ali, se você plantou de quatro em quatro metros, quando as ramas estiverem chegando nos dois metros, você corta o olho, que é para ela formar um pente. Aí agora ela desce as ramas para baixo e aí quando for, tudo que você cortar as ramas, ela já vai começar a enflorar e ela já vai ficar mais ou menos assim. Vamos conferir? Olha aí para você ver, aqui é um maracujá que está mais ou menos assim com uns quatro meses e meio, cinco meses. Aqui ó, já produzindo já, você entendeu com o que é? E outra coisa, você está observando que o maracujá aqui está com pouca rama. Você não pode deixar o maracujá ficar muito cheio de rama, não, que tira a força dos frutos. Aí você tem que podar e podar aquelas ramas que você vê que ela não é frutífera. Aí você vai podando, você entendeu? Podar as pontas ou talvez tirar até aquela rama que ela só está embaraçando. E aí você vai ter o maracujá que vai produzir muito, viu? Um exemplo aqui ó, se você deixar seu maracujá com muita rama, você pode ver aqui ó, que a tendência dele é só querer crescer, mas você quase não vai ver fruto. Aí por isso que tem que podar o maracujá, porque a poda do maracujá é o que vai trazer a fartura de fruto. Alguém já me perguntou assim ó, Rami, com quantos litros de água um pé de maracujá sobrevive para produzir bem? O meu amigo, aí não tem como fazer a base não, mas começa assim, quando ele está novinho, você começa jogando ali 2 litros de água, depois vai para 3, depois vai para 5. Quando ele estiver produzindo mesmo, no mínimo, você precisa jogar 10 litros de água, mas o bom é se jogar 15 litros de água, 20 litros de água né, e enlarguecer a cova. Você não pode estar jogando esse monte de água só no pé do maracujá mesmo, não. Faz uma cova mais larga ali ó, que a vez você fez um buraco e plantou o pé do maracujá, você joga 20 litros de água só no pé, molhando o tronco do maracujá, ele não vai sentir bem. Faz a cova mais para o fora. Vamos ver um outro pé de maracujá ali que está podado para você ver a diferença. Olha esse pé de maracujá aqui ó, que a gente está podando direitinho, você entendeu como é? Olha quantos maracujá está tendo aqui, tudo pertinho do outro. Então dá para a gente ver que a podação do maracujá funciona mesmo. desde quando você entende como podar o maracujá, mas hoje é muito fácil pessoal, é só pesquisar aí no YouTube né, procurar aí nas redes de informação, aí você vai ver como podar o seu maracujá, aí você vai ter maracujá com fartura. Algumas pessoas gostam de fazer a latada, igual a latada de uvo, eu gosto de fazer a espaldeira, como uma cerca, só que em vez de eu fazer uma cerca ali com 2 metros de altura, eu faço um pouco mais alto, arrumo os pavos mais altos, porque aí aproveita mais o espaço e fica melhor de você estar podando, polonizar também né. Depois eu vou fazer um outro vídeo aí, explicando como polonizar as flores do maracujá, para vingar assim desse jeito ó. Muito obrigado, se você já curtiu esse vídeo, eu te agradeço. Se você não curtiu, aí você curte o vídeo aí, a gente fica satisfeito, fica alegre, fica feliz, incentiva outras pessoas a olhar o vídeo, porque a pessoa vai ver que várias pessoas curtiu o vídeo, gostou do vídeo. Quando você curte o vídeo, significa que você está gostando daquele vídeo, você está gostando da pessoa que está fazendo os vídeos, e você está seguindo ali aquelas informações ali, e o mais é só agradecer a todos vocês, viu? Muito obrigado mesmo, e logo logo vai vir um vídeo aí com mais detalhes, viu? E logo logo vai vir um vídeo, E aí E aí E aí E aí Obrigado.